Oi pessoal, estamos aqui no deserto Joshua Tree, aqui numa reserva florestal, um lugar magnífico. Eu estou aqui exatamente usufruindo desse centro energético, é considerado um dos centros energéticos do planeta. E estamos aqui de passagem pelos Estados Unidos e aproveitando para gravar mais uma edição da TV Saúde e Quanto. Então eu tenho uma pergunta bem interessante que quero compartilhar com vocês aqui, é uma pergunta da Antoniella Cristal. Ela diz o seguinte, olá Wallace, adoro seus vídeos, gostaria de lhe trazer uma pergunta, como faço para ter sorte com pessoas? Como eu entro nesse fluxo ou como atrair pessoas boas com disposição de ajudar e apoiar em momentos em que precisamos? Olha, essa pergunta é excelente, certamente outras pessoas podem ter esse tipo de dúvida. Eu vou lhe dar a minha percepção do que eu considero sorte. As pessoas comumente ficam achando que sorte é algo do acaso, ou seja, de repente você passa e cai um tesouro na sua cabeça. Dentro da perspectiva quântica, nada acontece por acaso. Então a sorte, nós costumamos dizer que a sorte é quando a oportunidade aparece e você está preparado para ela. Ou seja, é um encontro de oportunidade com preparação. Então a sorte é exatamente, está associado ao campo energético que nós estamos criando em torno da gente. Então eu vejo aqui que você está perguntando, como atrair pessoas boas com disposição de ajudar e apoiar em momentos que precisamos? Então a primeira pergunta é, como é que você está se comportando hoje? Você se considera uma pessoa boa? Você é uma pessoa que apoia os outros? Você é uma pessoa generosa? Você é uma pessoa que está sempre disposta a colaborar com as pessoas? Entende? Porque quando a gente está nesse fluxo, ou seja, quando a gente faz a nossa parte, quando nós colaboramos, quando nós ajudamos, quando nós estamos bem intencionados, quando nós agimos com integridade, do fundo do coração, eu não estou falando simplesmente você agir para parecer assim, você sei assim. Então quando a gente é realmente, quando nós temos uma atitude verdadeira perante a vida, quando nós somos colaborativos, quando nós somos generosos, é muito comum que as coisas aconteçam, que isso reverbere e a gente comece a atrair pessoas nesse campo. Então é daí que eu gostaria exatamente de convidar você a refletir como é que você está se comportando hoje. Você dá o melhor de si nas suas ações? Ou você faz as coisas pela metade? Ou você acha que está fazendo demais? Enfim, ou seja, é fundamental que você entenda que atrair a sorte, ela está associada exatamente a esse estado que você cria. Então a oportunidade às vezes aparece na nossa frente, mas só que aparece na nossa frente, mas você não está preparado, não está preparada para usufruir da oportunidade. Então você perdeu um momento que pode ser um momento de sorte para você. É fundamental que a gente esteja focado no aperfeiçoamento pessoal, enquanto ser humano. Então procurar olhar quais são os aspectos da sua vida em que você poderia estar performando melhor. Seja na relação pessoal, seja na relação no campo profissional, no campo afetivo. Então o que é que você pode contribuir para as pessoas que estão em torno de você, no sentido de você dar o seu melhor, contribuindo para também que as pessoas se sintam bem em torno de você. Então quando você estiver performando no seu melhor, certamente você vai criar esse campo de possibilidades. As oportunidades vão tender a aparecer para você. E aí se você está agindo nessa frequência, você vai estar, digamos assim, cada vez mais se preparando para usufruir das oportunidades. Então ao invés de a gente ficar dentro da mística de que sorte é uma coisa que acontece por acaso, a gente vai entender que nós podemos criar o ambiente interno a partir das nossas ações, a partir da forma como a gente pensa de maneira preponderante, como a gente sente, a partir das nossas escolhas, a gente vai criando esse campo e naturalmente você vai perceber que você a partir daí, performando cada vez melhor, dando o melhor de si, você vai criar as condições para que a sorte apareça na sua vida. E quando ela aparecer, você tendo essa consciência, você vai dizer, opa, agora eu estou preparada para usufruir disso aí, agora eu estou preparado para dar o melhor de si, ou seja, eu estou, como a gente diz assim no ditado popular, estou na ponta dos cascos, para o que der e vier. Então observa isso, dê o melhor de si, faça o melhor que você possa fazer nas suas relações, seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa que tem disponibilidade de contribuir com a evolução dos outros, que você certamente vai encontrar, vai criar as condições para que no seu caminho apareçam pessoas também com essa mesma disposição, tá bom? Então está aí o recado, se você gostou desse vídeo, indique para pessoas também que de repente possam estar com dúvidas similar às suas, pessoas da sua família, amigos, quem sabe, deixe seu comentário também, assine o nosso canal, você pode assinar aí abaixo, a gente pode também visitar nossas mídias sociais, aí no Instagram, no Facebook, a gente está sempre divulgando novos conteúdos, né? E deixe, se tiver uma pergunta sobre um tema que você considera importante, deixe aí a sua pergunta, quem sabe no próximo vídeo a gente possa estar respondendo aqui, tá bom? Então um grande abraço, boas energias aqui, desse lugar magnífico aqui, o Jocha Tri, para que você possa se conectar aí com o melhor de você, para que a sorte possa aparecer na sua vida em cada esquina. Um grande abraço!